Pode me dar caixa aqui. Recentemente, quando a Vanessa tava no Big Brother, viralizou uma música sua. E todo mundo começou a compartilhar, 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 compartilhar. Eu nunca viralizei assim na vida. Como é que é viralizar daquele jeito? Porque até quem não queria ouvir a sua música, tava ouvindo, tava cantando. Foi uma praga. Então, né? Que doideira. Você sabia que ia ser isso? Nem imaginava. Quer dizer... Não, você lançou o botão na internet pra viralizar, né? O Big Brother tem uma mídia grande, né? Principalmente na internet, né? E eu não esperava que viralizasse daquele jeito. Eu acho que, sei lá, em um dia tinha mais de 2 milhões de views ali, o postzinho. Mas você não pôs no Spotify? Devia ter colocado. Não, mas era o meu time tocando em casa, né? Não, mas deveria ter gravado. É, eu vacilei. Mas como é que ele ia saber que era um sucesso? Não, mas não existe. Ó, você que é cantor, você sabe quando a música vai estourar? Tinha que ter feito isso. Ou no YouTube, ou no Spotify. Claro, cara. Mas o meu intuito era comunicar e tentar ajudar a Vanessa que tava ali. Ela tava no paredão? Não, ela tava numa situação... Aonde estavam atacando ela, usando um problema meu, sabe? As pessoas estavam querendo diminuir ela de várias formas, e uma das formas de atacar ela era usando a mim. Ali vale tudo, né, irmão? É, é uma coisa meio bizarra. Mas como é que você tomou essa decisão? Tipo, vou defendê-la. Você falou... Como é que você falou? Puxa, tá muito ruim. Quando eu vi que tavam falando tudo que ela não era, tudo que ela não é. Uma pessoa... A Vanessa é uma das pessoas mais doces, coração, humilde, que eu conheci na vida. E ali, conforme... É... Colocam, dispõem os personagens ali, criam-se histórias que... Você fala, o quê? Como assim? A gente sabe da manipulação que tem por trás, né? É, mas muito questiona-se que a sua vitória da Fazenda também, hein? Eu... Pô, então... Olha só o que que falaram. Tá entendendo a parada? Isso que eu vou falar é incrível. Olha só. Falaram que a minha mãe comprou lan houses do Brasil inteiro para... É possível, naquela época, lan houses? Para ganhar. Vamos ver. Quanto que custaria assim? Quanto custa uma lan house? Quantas lan houses tinham no Brasil na época aqui, quer ver, ó? Lan house. Você é o primeiro campeão da Fazenda, né? Lan house, quantidade. Vamos ver. Deu do Carlinhos, lembra? Brasil. É, mas o Brasil gostava mais do Carlinhos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É... Não que goste hoje. Tinha, ó. O Brasil tem entre 18 mil e 20 mil estabelecimentos. São entre 18 e 20 mil lan houses. Mas a sua mãe é rica. Ela comprou as lan houses. Vamos lá. Vamos botar aí. Se ela botou 50 reais em cada lan house, 50 vezes 20 mil. 20 mil. Quanto? 1 milhão. Ela teria que... 50 reais em cada lan house. E quanto você ganhou na Fazenda? Eu ganhei 750, porque tem um desconto de 27,5% do... Do imposto. Do imposto de renda. Entendeu? Então eu teria tido prejuízo. Não faz sentido, gente. E não custa só 50 reais para uma lan house e trabalhar durante 3 meses. Isso tem quantos anos da Fazenda? Tem quantos anos isso? Não custa. Só 50 reais para uma lan house e trabalhar durante 3 meses para alguém. Isso não existe. Não existe. Porque é 2008 essa Fazenda? Foi 2008. É. Então... Fez 15 anos a Fazenda, né? Ali foi punk. Ali foi punk. Por quê? Eu estava sozinho. Eu não tinha equipe de mídia, de marketing. Nem existia isso. Nem existia. Eu e minha família que estavam correndo comigo. E o Carlinhos, por exemplo, você falou que era mais querido do que o Brasil. Ele saiu do pânico. E vocês também eram do pânico. A visão de vocês é essa. Por quê? Porque na época eu lutei contra vocês que estavam ali fazendo uma campanha gigante para o Carlinhos e várias vezes me detonavam. Nem muito, não. O Carlinhos é meio brigado do pânico. É verdade. Não é? Não estava nessa... Mas puxava. Mas puxava um pouquinho, sim. Puxava. Puxava. Não era muito engraçado. Não, a gente queria que ele ganhasse. Puxava a sardinha. Pela história dele. Sim. Pela história dele. A Record queria que ele ganhasse. Você acha? Pela história. Claro. Mas você ia fechar a novela. Tinha essa teoria também. Era a história perfeita de igreja. O Carlos! É a história perfeita da igreja. O menino que veio lá de baixo. Mas ele também não sabe aproveitar a história da igreja. Mas você... Mas você... Foi ali, cara. Mas você estava com a novela e no gatilho também. Mas essa foto, a puta vez. O que aconteceu? O que aconteceu ali? Rolou uma puta discussão. Vocês brigavam? Não lembro. A primeira vez que eu ouvi Tica-ra-ca-tica, aliás, foi com ele. Ele falava isso. Não, é. Na fazenda. Ele falava direto na fazenda. Ele só ficava de tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca-tica-ra-ca adolescente e tal. Que lindo! Então, quando tinha o auditório ali, o Brito Júnior tava apresentando, a gente tava com os 14 participantes enfileirados ali, um do lado do outro, é... as meninas começaram, Dado, eu te amo. Dado, eu te amo. A gente entrou pra fazenda com as meninas gritando, Dado, eu te amo. Daí todo mundo pegou um rãs. Os 13 participantes pensaram... Não mexe com ele. A gente tem que... Não, é o primeiro que a gente tem que eliminar. É o primeiro... É o cara que a gente tem que eliminar. Estratégia burra, diga-se de passar. E aí, o que aconteceu? Na primeira semana, todo mundo era muito, meu amigo. Todo mundo. O Théo Becker vinha falar comigo. Que delícia ser amigo. O Dado, você não sabe tocar uma música pra mim aqui, da Andressa? Eu falei, música da Andressa? Como é que é a música? Eu não sei. Mas não foi você que fez a música? Foi, mas eu não sei tocar. Eu sei cantar. Você não sabe aí, dá um acorde aí, assim. Eu falei, cara, eu não conheço. Ele rita igual. Eu não conheço. Eu não conheço a música. É assim. Aí começava a cantar a música, eu ia acompanhando ele no violão. A gente fez, tipo, no início ali, era um grupo amigo, todo mundo. E aí, de repente, quando a coisa foi afunilando, o Carlinhos, ele pegou e formou uma panela. Rolou uma panelinha ali. A galera começou a se cercar, a se juntar e me excluir aos poucos. E começaram a me excluir, me excluir. E aconteceu essa dinâmica que acontece com a maioria dos vencedores no Brasil. Que o cara, o cara, ele é humilhado. Ele é, tipo assim, ele é, é... excluído. Ele é excluído da galera. E foi o que aconteceu comigo. Eu, com, sei lá, uns cinco meses, ô, cinco meses, cinco semanas lá dentro, é... já começou a mudar a história. Ah, mas isso é um jogo, né? Você se sentiu campeão. Não. Até o último dia, eu achava que a Dani Carlos ia ganhar. Dani Carlos. Nossa. Até o último dia. Porque a gente tinha um termômetro. Lá dentro, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que que estão falando, o que que tá vivendo aqui fora, o que que tá rolando. O termômetro que a gente tinha era, nas festas, as músicas que tocavam de cada personagem. Eu, pelo menos, eu achava isso. Falava, caramba, tá tocando... Tocou dez músicas da Dani. Meu Deus. A Dani deve tá bombando. Já tocou a décima música da Dani na festa. E toda hora que toca a música, todo mundo vai pra cima da Dani. E quando a Vanessa foi sondada, você aconselhou pra ela ir? Então, eu apoiei. Eu tive as minhas reticências, assim. Falei o que que eu achava sobre. E... mas eu apoiei, assim. Fez o coach. Era um sonho que ela tinha. Eu tentei, cara. Eu tentei. Mas é muito difícil, né? Porque a pessoa tá lá dentro, tá solta. Você é diferente. Cara, deve ser muito difícil o reality show, Amanda. Não queria. Deve ser uma coisa... Me chamaram pra ir pra fazenda. Imagina eu na fazenda. Ia ser maravilhoso. Não, ia ser horrível. Por quê? Porque eu mordei as pessoas. Eu sou destemperada. Você é de morder, Amanda? Ah, não. Acho que eu chego no momento que eu não tenho mais argumento, que eu vou procurar uma bacharia. Eu gosto de dois minutos no banheiro. Deve. Aproveita que eu quero... Conta mais, Amanda. Como é que seria na fazenda? Não, acho que não... Ah, eu acho que você deveria ir, Amanda. Não, não tenho controle. Não tem como. Foi naquela... Qual? Qual edição? Foi a antes que o Lucas Self foi. Sei. Foi a do Rafael Ilha, do Evandro. Ah, é? É. Boa pra caralho. Imagina eu e o Pille, hein? Foi 2018. Falou quando o pânico acabou. É, foi por isso que me já abrigaram que eu era uma puta encrenqueira. Mas você é uma puta encrenqueira. Então, mas eu não queria mais aquilo. Ali, ali, eu acho que ia dar um pedal bom.